Fala galera do YouTube, beleza? Cavalo aqui mais uma vez, agora pra falar sobre o emocionante trailer que foi revelado hoje de Mortal Kombat 11. Vamos fazer aí uma análise desse trailer e falar um pouco sobre esse jogo. Não esquece, já deixa seu like e faz sua inscrição no canal. Como foi intitulado Mortal Kombat 1, é o novo título da franquia de jogos da Nether Helms. Já foi anunciado hoje, no dia 18, e o game ganhou seu primeiro trailer e já tá com data de lançamento prevista pro dia 19 de setembro. O download vai estar disponível já a partir de agora de sexta-feira, dia 19, para pré-venda. E essa pré-venda garante trazer aí o personagem Shang Tsung aí como bônus. Só que, infelizmente, só vai estar disponível aí pra nova geração de consoles, ou seja, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e o Nintendo Switch. Via streaming Epic Game Stories também. Dessa forma, o título não vai chegar pra geração anterior de consoles, então ele vai ficar aí de fora do PS4 e do Xbox One. Vale lembrar que a pré-venda do game começa já agora, então, nessa sexta, e tá aí em torno de 69,99 dólar. Pra nós aí vai ser aproximadamente coisa de 350 reais. Vai incluir tanto o personagem jogável Shang Tsung aí, que foi destaque no trailer, inclusive, né? E também o acesso beta do game, que já deve acontecer agora em agosto. De acordo com a Netherrealm, a história sequência aos desdobramentos de Mortal Kombat 11, mas agora em um novo universo que vai ser criado por Liu Kang, que se tornou um deus, né? O deus do fogo no último jogo. Por esse motivo, os jogadores devem encontrar novas versões e vários lutadores icônicos já estão confirmados aí pelo trailer. Entre eles tá Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Johnny Cage e Shang Tsung, que vai ser aí o brinde da pré-venda. O que nós podemos perceber é que vários personagens vão estar, então, aí presentes em novas versões, além de situações que não vimos ainda, com a possibilidade de cooperação entre rivais declarados, pelo que indica o trailer. Por outro lado, o tradicional modo história vai continuar. E vale lembrar que estamos perto aí do Summer Game Fest, né? Que acontece já no dia 8 de junho e vai trazer, com certeza, mais novidades sobre o jogo. Assim como também vai ter aí a PlayStation Showcase, que tá agendado para o dia 24 de maio. Quem sabe a gente tenha aí um pouco de gameplay desse jogo maravilhoso. Vamos dar uma assistidinha aí no trailer, então, e comentar um pouco dele. Bem, vamos ver aí o trailer, então. Tá aqui no canal da própria Warner Play. Vamos dar uma olhada, então, no que aconteceu. Chegou a hora. Cara, tava ansiosaço por esse jogo. Hora de acordar para uma nova realidade. Uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz. Em minha nova era, a escolha é sua. Seja viver em serenidade ou conflitos sangrentos. Viver em alegre prosperidade. Ali é inusitado, aqui Tann aí junto com a Melina. Cara, tá muito bonito o gráfico, hein? Realmente a nova geração surpreendendo. Vocês podem se enfrentar... Como inimigos declarados. Tão unidos como irmãos. Mas uma tempestade está se formando. E logo vocês descobrirão... Tudo indica que Shang Tsung, então, aí vai ser o principal vilão, né? Sempre há algo pelo qual vale a pena lutar. Cara, o sanguinário. Só isso é o combat sempre surpreende. Não tem jeito. Você escolheu desafiar a paz. Então, escolheu a guerra contra um deus. Ah, caraca, velho. Ah, é um fatality. Certeza aí. Já tive uma apresentação de um fatality. Sensacional. Putz, um reboot aí, então, começando. Uma continuação e um reboot ao mesmo tempo, cara. Que legal. Muito bom. Pô, então é isso, galera. Sensacional o trailer, né? Dá pra notar aí. Eu acho que no modo história a gente vai poder escolher se aliar ou lutar contra alguns personagens, pelo que dá pra entender, né? Não dá pra saber muita coisa, porque vai ser um novo universo que o Liu Kang construiu. Então, a gente pode esperar de tudo. Literalmente a continuação, mas ao mesmo tempo um reboot. É muito interessante isso, meu. Que sacada aí do pessoal da Netherrealm, do Ed Boon. Eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo. E você? Conta aí nos comentários. Quero saber. Com certeza eu vou trazer a gameplay aqui no canal, porque eu sou um grande fã do Mortal Kombat, desde o Mortal Kombat 1. E com certeza eu vou jogar. Muito ansioso. Mas não esquece, deixa seu like, faz aí sua inscrição no canal pra você não perder nada, tá? Um grande abraço do cavalo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.